Olá, YouTube! Vim mostrar pra vocês hoje uma comparação entre duas marcas de feno, porque desde que eu postei aquele short sobre o novo feno da Nutri-Pump Pets, que eu tô experimentando aqui em casa com os meus porquinhos, vocês gostaram bastante, me mandaram alguns e-mails, algumas mensagens no WhatsApp e até alguns comentários no próprio short. Então eu resolvi fazer um vídeo de comparação entre essas duas principais marcas de feno que são mais conhecidas aí até onde eu sei, né, pra porquinhos da Índia e pequenos roedores. Então, bora começar esse vídeo que tá bem especial. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu só quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho também pra você não perder nenhuma notificação, porque tem vídeo novo aqui no canal toda semana, além de shorts também, com algumas dicas aí, conteúdos divertidos pra vocês. Feito isso, né, o likezinho deixado no vídeo, bora começar esse conteúdo. Eu quero falar pra vocês um pouco sobre o feno da Nutri-Pump Pets e o feno da Pequenos Pets. Vamos começar a falar, gente, do feno da Pequenos Pets. Por que que eu parei de usar ele, né, por que que eu experimentei uma outra marca, sendo que eu usava esse aqui desde que os meus porquinhos chegaram aqui em casa praticamente. Pouquíssimos fenos de outras marcas eu utilizei antes de comprar a da Pequenos Pets, porque eu ainda não conhecia a marca, mas desde que eu conheci eu só comprei ela. E é por dois motivos. O primeiro é a entrega, que na Shopee tá demorando demais, é papo de quase três semanas pra eu chegar aqui em casa o feno, quando eu compro. De duas a três semanas tem demorado muito mesmo. Então, às vezes a gente precisa de um feno com um pouco mais de agilidade e ele tava demorando bastante. E também por conta de um lote defeituoso do feno que foi entregue. E a própria marca entrou em contato comigo porque a gente tem uma parceria. E não recebi esse lote defeituoso, graças a Deus, mas algumas pessoas receberam. E isso me deixou um pouco, assim, preocupada. Então, já com uma segunda opção, eu resolvi procurar uma segunda marca que entregasse um feno de qualidade. E que não, né, tivesse esses problemas de entrega e tal. Então, eu resolvi optar por esse aqui. Eu procurei bastante na Shopee, verifiquei bastante a avaliação, né, das pessoas que compram. E descobri essa marca NutriPan Pets. E é um feno Cost Cross, que é um feno premium muito bom, tá? Esse feno Cost Cross, esse nome é bem famosinho por aí. Quem é manja de porquinho da Indy já ouviu esse nome, com certeza. E quero explicar um pouco do que que tem de diferente nessa marca. Alguns detalhes eu acho que já são nítidos, mas a gente vai falar depois. Eu quero falar primeiro em relação à entrega. Foi uma semana pra poder entregar aqui em casa e eu achei extremamente rápido. Uma coisa diferente em relação ao produto é, apesar do valor de ambas as marcas serem bem parecidos, Eu achei muito legal que aqui na NutriPan Pets você pode escolher a forma da embalagem do seu produto. Você pode escolher no saquinho transparente, assim, ou aquele saco... Que na verdade não é um saco, é um papel, sabe? Aquele papel pardo, tipo um papel pardo. Eu achei genial. Aí você escolhe como você quer que o seu pacotinho chegue na sua casa, no saquinho ou no papel pardo, pra ficar melhor, assim, pra você armazenar. Eu acabei escolhendo o saquinho, mas a próxima vez com certeza eu vou escolher o do papel pardo pra eu ver o que que muda, se é melhor no papel pardo pra armazenagem, ou se é melhor no saquinho mesmo, enfim. E tem também várias quantidades, como vocês podem ver aqui, ó. 100 gramas, 500, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos e 4 quilos. Eu peguei de 500 gramas, aí eu recebi dois pacotes de 500 gramas, que foi a compra que eu fiz. E tá rendendo muito, tá maravilhoso pros meus porquinhos. Mas da próxima vez eu vou fazer compras com pacotes maiores, pra eu ir testando o tempo de duração de cada pacotinho de feno. E agora vamos comparar as duas marcas. Lembrando, gente, que eu não vou falar qual que é melhor e qual que é pior. Eu só vou dar a minha opinião, já que eu experimentei as duas marcas aqui em casa com os meus porquinhos da Indy. Vou virar agora os saquinhos, pra gente já falar sobre as gritantes diferenças entre essas duas marcas. Bom, pessoal, esse feno aqui é o feno da Pequenos Pets e esse é o da Nutripam Pets. E olha só a incrível diferença que a gente já tem aqui. A Pequenos Pets tem um feno bem mais fininho e trituradinho, olha só. Ele é bem pequenininho, bem fininho, olha. E já aqui, ó, é um feno que parece mais natural, sabe? É um feno que ele só foi colhido lá, foi feito ali o processo, né, pra ele virar feno de desidratação e ele entrou pro saquinho. Ele não tá triturado, nem muito processado, ele tá inteiro. E vejam como tem bastante talo aqui, né, que é excelente pro desgaste dos fenos dos dentes dos porquinhos da Indy, desculpa. Então, é um ponto super positivo que eu já observei aqui, é que parece que esse feno, ele é um pouco mais natural, menos processado, vamos dizer assim. Já esse aqui, não, ele é um pouco mais trituradinho, então assim, ele obviamente serve como um feno maravilhoso, né? O feno da Pequenos Pets eu acho maravilhoso, sempre utilizei, já tem quase 4 anos que eu tenho os meus porquinhos da Índia. Mas, depois que eu adquiri esse aqui, que eu comparei os dois, eu achei a diferença, assim, gritante. E isso me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Outra coisa também, eu não sei se dá pra ver aí no vídeo, né, porque no vídeo é um pouco mais difícil de ver essa questão de cores. Mas eu acho também o feno da NutriPan Pets um pouco mais verdinho do que o da Pequenos Pets. E olha que eu sempre achei o feno da Pequenos Pets bem mais verdinho. E fora que o cheirinho desse aqui também é um cheirinho mais de matinho mesmo, aquele cheirinho mais fresquinho, parece, sabe? A impressão de que o cheirinho é mais natural, é mais fresquinho do que esse aqui. Outra coisa que eu sempre reparei também, depois que eu comecei a oferecer a NutriPan Pets, é que os meus porquinhos, eles começaram a comer mais feno do que esse aqui. Por exemplo, quando eu ia colocar o feno da Pequenos Pets, eles iam lá, comiam, faziam a festa. Só que esse aqui, quando acabava o feno, porque eles comem até acabar. Já esse aqui não, sempre sobrava um pouco, eu tinha que catar e jogar fora. Já esse aqui, comem até acabar e eles ficam ansiosos pra quando eu for colocar mais feno pra eles. Geralmente, eles só fazem festa, aquele cuicu e todo, quando eu vou colocar ração e verduras, que é o que eles são apaixonados. Mas até quando eu vou colocar feno, que eles escutam esse barulhinho aqui, ó, eles já ficam alucinados, doidos, pra poder comer o feno. E antes de eu já chegar com o feno lá no potinho de feno, eles já vão na minha mão já, pra poder começar a comer o feno. Então, assim, eu acho que esse aqui, eu não sei se é por conta do cheirinho, se é porque ele é um pouco mais inteiro, assim, tem bastante talo, mais folhinhas, mais grossas pra eles comerem. Eu notei que eles estão comendo mais e estão mais, assim, animados pra comer, sabe? Eles realmente gostaram desse feno. Não que eles não gostem desse aqui, eles sempre comeram, tá? Mas esse aqui, eles aparentam gostar mais do que esse, vamos dizer assim. Observando, assim, né, eu acho que esse aqui é um pouco maior, então é mais fácil pra comer, não é miudinho, assim. Então, às vezes é um pouco mais fácil pra comer, né, o porquinho sente mais o gostinho ali do feno. E não tem que ficar catando muito, igual acontece com esse aqui, pelo menos assim, no meu ponto de vista, que eu resolvi comparar, que faz sentido pra mim, tá bom? Conclusão, pessoal, não quer dizer que esse feno aqui seja ruim, que esse aqui seja ruim, que esse aqui seja maravilhoso, que esse aqui seja maravilhoso. Os dois são muito bons, tá? Sempre utilizei o feno da Pequenos Pets, como eu falei pra vocês. Não tô falando que um é melhor que o outro, só estou apresentando pra vocês o que é que eu achei de diferente entre as duas marcas. E fica de sugestão pra você aí na hora de escolher o feno pro seu porquinho da Índia. Eu ainda não resolvi se eu vou parar de comprar o feno da Pequenos Pets 100% e vou passar a comprar esse aqui, ou se eu vou continuar comprando os dois, igual eu tô fazendo. Porque eu realmente gosto bastante também do feno da Pequenos Pets, então eu ainda tô resolvendo o que que eu vou fazer. Mas eu vou deixando vocês informados à medida que eu vou trazendo outros vídeos aqui. E quando eu comprar esse aqui também, no papel pardo, eu venho contar pra vocês o que que eu achei, se mudou alguma coisa do saquinho para a embalagem de papel, enfim. Mas assim, se vale aí a dica pra vocês, se vocês já compram o feno da Pequenos Pets, eu acho que é muito válido vocês experimentarem esse aqui por conta de tudo que eu já falei no vídeo. Porque realmente é um feno muito bom e assim, me surpreendeu em todos os sentidos. E eu não tenho nada de ruim pra falar de nenhum dos dois fenos, só mesmo fazendo esse comparativo pra vocês entenderem as diferenças que eu vi entre as duas marcas. E o link pra você adquirir qualquer um dos dois fenos tá aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você clicar que você vai ser direcionado pra página na Shopee e aí você pode efetuar a sua compra de acordo com o tamanho que você quiser, com a quantidade de porquinhos que você tiver em casa, tá bom? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.